Oi turminha, tudo bem com vocês? É a professora também aqui de novo para vir trazer uma atividade para vocês, tá? Eu espero que vocês estejam bem, espero que a família também esteja bem, né? E eu vim hoje aqui trazer essas brincadeiras, na verdade são duas brincadeiras para fazer com material reciclável, tá? Que é para a família brincar junto com vocês, porque essa semana é a semana do brincar. Então, é um momento que vocês vão ter com a família, de interagir com as crianças, né? Eu espero que vocês gostem da brincadeira que eu trouxe. A brincadeira simples e facinho de fazer. Então, aqui ó, uma tampa de sopor, né? E tampinhas coloridas, tá? Eu já trouxe as tirinhas aqui prontas, que é para marcar a brincadeirinha, para poder jogar. Aí vocês vão ver que esse joguinho, a maioria já conhece e é facinho, né? De brincar. Quem não tiver a tirinha, né? Colorida, pode fazer com caneta, né? Com canetinha e vai dar também tudo certo. Olha lá. E tá prontinho, ó. O primeiro joguinho, ó. O jogo da velha, né? Então, ó. Três jogadores, dois jogadores, né? Cada um escolhe uma cor. Tem que fazer a fileirinha igual ou a fileirinha azul, né? Daqui é o primeiro joguinho. Então, dá para vocês jogarem com a família aí bastante, né? Então, vamos agora para o segundo joguinho. Para a família se divertir bastante mesmo, né? Esse aqui é uma caixa de ovos vazio, né? E aí, o que a professora fez? Cada pedacinho desse, ó, eu pintei, peguei os pincéis, peguei as tintas, ó. E pintei de várias cores. Essa última aqui, vou colocar cor preta, para ficar diferente, tá? Aí, vocês vão ver como é que eu fiz as outras partes também. Vamos lá. Preto. Aí, passa aqui, né? Deixa bem pintadinho. Pinta dentro também. Fica bonitinho também, né? Que o joguinho fique bacana, né? Bem colorido, para vocês poderem usar depois, né? Não vai ser só na semana do brincar, né? Todo dia, dia de brincar, tá bom? Então, vamos lá. Vai pintando aqui. E aí, depois que eu acabar de pintar, aí eu vou explicar para vocês a regra desse jogo aqui. Que é claro que, dependendo da família, cada família pode fazer uma regra diferente aí também, né? Para se divertir, para ficar diferente, né? O joguinho. Dá mais possibilidades, né? Cada família tem uma criatividade aí, né? Aí, pode inventar uma regra bem legal para as crianças brincarem juntas também, né? O resto da família. E está quase acabando aqui a nossa pintura, tá? Deixar bem bonitinho, porque aí dura bastante. E vocês podem chamar os coleguinhas, né? Também para brincar. Vai dar uma bela de uma brincadeira, né? Vai dar para se divertir bastante com esses dois joguinhos aí. Dá para brincar de noite, dá para brincar de dia, né? Hora de brincar. Toda hora é de brincar, né? Dá para brincar a qualquer hora. Agora vamos arrumar aqui. Está acabando e tudinho. Pronto. Pronto. Aí eu vou dar para vocês a regrinha aqui do jogo. Olha lá. Está pintadinho. Cada lugarzinho aqui tem uma cor. Aí o que vocês vão fazer? Pode ser com tampinhas coloridas ou pode ser com bolinhas de papel. Cada um escolhe uma cor de bolinha de papel. Pode ser bolinha de verdade mesmo. Não sei o que vocês têm aí em casa. Mas aqui eu peguei um material bem simples que praticamente todo mundo pode ter, né? Então, olha lá. Jogadores das tampinhas vermelhas estão aqui. Tem um, dois, três, quatro. Tem que ser quatro tampinhas para cada um. Quatro vermelhas, quatro amarelas, quatro verdes, tá? Então, cada jogador vai pegar as tampinhas, vão pegar as tampinhas e vão jogar aí, ó. Tentar acertar. Só que a diferença é o quê? Diferença não. A distância tem que ser de um metro para lá, tá? Porque quanto mais longe, mais interessante fica, mais divertido vai ficar. Vai pegar a tampinha, olha lá, azul, por exemplo, né? Vai por aqui bem longe e aí o jogador vai lá, ó. Vai ter que acertar lá na casinha azul. Tá? Opa! Caiu lá na amarela. Tudo bem. Só que aí se o outro jogador vier e colocar todas as tampinhas certinhas, já ganhou, tá bom? A brincadeira é para essa daí. E outra coisa. Essa aqui, vocês podem escolher também colocar números. A cor preta vale dois, a cor azul vale quatro, a cor amarela vale seis. Cada família aí arruma uma regra. Aí fica mais interessante, porque aí vocês podem jogar, ó, em qualquer lugar ali, se querem ganhar mais ponto, né? Se quiser ganhar mais ponto, aí vai jogando. Pode ser na amarela, ah, isso eu quero vermelho, tem mais pontos, né? O vermelho eu posso ganhar, sei lá. Então, cada família arruma uma regra. Começa do mais simples, que é jogar e acertar nas cores certinhas, ou pode também colocar valores aqui em cada cor, aí vai ficar mais interessante. Aí faz a somagem, né? Brinca com as crianças também, acaba interagindo mais ainda e vendo quem é que fez mais ponto e quem que ganhou, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão, espero que vocês brinquem bastante essa semana com as crianças, né? A top financeira tá valendo, todos os dias vocês estão em casa com elas, né? Mas espero que essa semana vocês curtam bastante as brincadeiras e tem agora, ó, dois joguinhos pra vocês se divertirem, tá? Espero que vocês brinquem bastante e gostem da atividade. Então, até a próxima. Beijo pra todos. Até.